Boa noite, pessoal. Vamos lá, mandando mensagem aí no chat. Conversem comigo. Esperar todo mundo entrar aí para a gente poder começar. Pessoal, vamos lá, mandando mensagem aí no chat. O áudio deu certo? Não? Não. 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 Oi? E aí, como estamos? O pessoal já chegou, já? Podemos começar? Ah, não. Muito bem. A família está chegando aí. Quero ver aquele pessoal todo do Instagram lá. O pessoal todo que comenta nos vídeos do canal. Quero ver todo mundo entrando aí. Eu estou de olho. E aí, gente? Vamos lá começar, então? Então, como me pediram mais cedo, tem que começar com oi docinhos, né? Então, olá docinhos. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica do Doces da Jéssica. Sou confeiteira há 11 anos, especialista em doces e bolos personalizados. E, recentemente, eu vim para o YouTube e para o Instagram dar dicas e receitas, tudo baseado na confeitaria em todos esses anos, tudo que eu aprendi. E dicas que podem salvar vocês aí, como já me salvaram tantas vezes. Então, eu já aproveito para se inscrever no meu canal também e lá no Instagram para seguir. Porque, assim, tem dica que olha com coisas que vocês nem esperam e que vão salvar a pele de muita gente por aí. Então, hoje a gente vai aprender a fazer um biscoito baseado na Páscoa, no coelhinho. Com uma coisa bem simples, fácil para todo mundo fazer em casa. Quem já me conhece sabe que comigo é tudo assim, tudo muito fácil. Nada de coisa complicada, nada de coisa difícil. Eu gosto de coisa prática, coisas que vocês conseguem reproduzir aí em casa, de uma maneira muito simples, com coisas que vocês acham fáceis no supermercado, sem precisar ficar caçando demais. Então, hoje a gente vai fazer uma massa de biscoito recheada com chantininho, um doce de leite, com uma geleia de frutas vermelhas e uma decoração bem linda. Então, vamos lá. Vou começar fazendo a massa, que eu vou ensinar como é que vocês fazem essa massa. Eu vou ensinar também a fazer um molde em casa, de um jeito muito simples. Eu vou precisar que você pegue as coisas para mim, por favor. As coisas da massa. É a tigela de vidro. Aí eu preciso dos potinhos com os ingredientes. Tem só um minutinho para eu organizar as coisas aqui. Ah, é? Olha só! Ah, que especial que eu estou me sentindo agora! Adorei! Como que é o nome dela? Vanda. Oi, Vanda! Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aí, viu? Adorei! Estou me sentindo super especial agora. Então, aqui eu estou separando os ingredientes da massa. Isso! Preciso da baunilha também, por favor. E a margarina. Vocês vão ver que o negócio aqui é prático mesmo, viu? Que não tem nada de complicado, não. Então, ó, essa massa, ela tem seis ingredientes. Só isso. É só jogar tudo no bowl, misturar tudo e a massa está pronta. Então, ó, aqui eu vou colocar três xícaras de trigo para uma xícara e meia de amido de milho. Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ver direitinho? Meia xícara de açúcar. A gente vai usar só meia xícara. Vocês vão entender já já o porquê. E, ó, a massa rende, hein? Pode fazer metade da massa também, se preferir, se não precisar de tanta. Aqui eu vou usar uma xícara e meia de margarina. Sim, é margarina. Não precisa ser manteiga, não tem que aumentar o custo da receita de jeito nenhum. Eu faço essa massa há oito anos e, desde que eu comecei a fazer ela, é margarina, desde sempre. É importante sempre se atentar a ser uma margarina com 80% de lipídios, que é uma margarina mais gordurosa. Então, ela vai ser melhor para a sua receita. Mas não precisa ser manteiga. Se quiser, pode usar. O resultado vai ser tão bom quanto. Mas eu faço com margarina a vida inteira e sempre deu certo. É assim que funciona. E nos meus doces personalizados, esse biscoito era o que eu sempre fazia. E todo mundo sempre elogiava, as pessoas amam, é um dos favoritos. Tá entre esse e o pão de mel. É uma receita que o pessoal adora. E ela é maravilhosa. Aqui eu também vou colocar um terço de xícara de leite condensado. Esse leite condensado, ele tá escurinho assim porque ele é zero lactose. Então, ele é mais escurinho, parecendo um doce de leite. Mas é leite condensado. Pode fazer com leite condensado normal, tanto integral quanto desnatado, semi-desnatado, vai dar certo. E aqui a gente vai colocar uma colherinha de baunilha. Aqui eu tô usando a essência de baunilha mesmo. Pronto. Uma colheradinha generosa. Aí a gente vai só misturar tudo isso aqui até virar uma massinha. Vamos fazer muita bagunça, né? Bem que já tá comprovado que eu sou a pessoa mais bagunceira desse YouTube. Mas vamos tentar fazer um pouquinho menos. Então, a gente vai amassar bem aqui. Aqui não tem jeito, tem que ser mão na massa mesmo. Até o trigo absorver toda a margarina. Ela vai virar uma massinha bem gostosa de trabalhar. Fica uma massa bem macia. E apesar do leite condensado, se vocês estiverem se perguntando aí se não fica enjoativa. Não, não fica nada enjoativa. A massa é uma delícia. Eu usava muito ela com cobertura de pasta americana. Então, sempre funcionou pra mim. Sempre deu muito certo. Ela é super versátil. Dá pra saborizar. Pode usar pasta saborizante ou então raspa de limão, raspa de laranja. Dá pra saborizar com chocolate em pó. Então, substitui aí meia xícara de trigo por meia xícara de chocolate em pó, 32%. Ou se preferir mais forte, pode colocar um cacau 70%. Dá pra colocar leite em pó na massa também. Vai ficar bem gostoso. Aí é a mesma coisa. Tira um pouquinho do trigo, coloca um pouquinho do leite em pó. Sempre substituindo o trigo pelo seco. Se for pasta saborizante, as raspas, aí é só acrescentar. Não precisa se substituir nada. Essa luva é meio chatinha, mas é só... Vai amassando. Ela incorpora bem. É bem rapidinho. Vocês vão ver que linda que fica essa massa. Eu adoro. Eu sou apaixonada por ela. Vocês têm alguma dúvida da massa? Alguma coisa que até agora não ficou clara, que eu não expliquei direito? Vocês precisam ir perguntando, aí surgiu alguma dúvida, hein? Ah, verdade. Boa isso. Então, ó. Aproveita enquanto eu tô aqui amassando a massa até ela chegar no ponto. Me fala aí de onde vocês são. Eu quero saber de onde vocês estão me assistindo, de onde vocês estão vendo a live. Quero saber também quem é que já me segue, quem me conhece fora daqui da FAB. E uma dúvida que pode ser que surja aí de vocês é se pode congelar essa massa. Poder? Pode. Porém, eu não aconselho. Isso porque você leva 10 minutos pra fazer essa massa. É uma massa muito rápida. Vai levar 10 minutinhos pra fazer, eu juro. Olha lá. Isso contando que você vai pesar os ingredientes ainda, 10 minutos no máximo. Se você congelar essa massa, pra você usar ela, você precisa deixar ela no mínimo 2 horas congelando. Então, olha só. Não faz sentido congelar uma massa que é tão rapidinha de fazer, tão gostosa, tão terapêutica. Faz ali na hora e pronto. Já tá linda, pronta pra ser usada. E olha que ela já chegou no ponto. Então, esse é o ponto da massa lá. Ela fica super macia. Queria que vocês pudessem tocar nela aí pra vocês verem, ó. Então, é uma massa muito gostosa de trabalhar. É muito fácil de mexer com ela. Não fica grudando. E aqui tá pronto. É isso. A massa do biscoito é isso. Vocês podem usar pra fazer o que quiser. Pode usar pra fazer biscoito recheado. Pode usar pra fazer alfajor. Que vai ficar uma delícia. Pode usar pra fazer biscoito personalizado. Pirulito de biscoito. Pode soltar a imaginação aí e fazer o que vocês acharem melhor. Dá pra fazer casadinho com ela. Então, fica maravilhosa de qualquer jeito. Agora, a gente vai guardar essa massa aqui um pouquinho. Deixar ela aqui de lado. Tirar a bagunça. Por favor, Chum. Dá um paninho pra mim. Tem um ali em cima da massa. Tirar a saluzinha também. Tá bom. Obrigada. Tá bom. Agora, a gente vai fazer... O pessoal de Aurora, no Ceará. Olha só esse lugar pra minha novidade, hein? Ah, perdão. É o pessoal de Aurora, no Ceará. Não conhecia esse lugar. Olha só. Feira de Santana. A Fátima de Suzano. A Fátima de Suzano. Beijo, Fátima. Beijo, Fátima. Que lindo. A banda é de Angola, gente. Amei. Nossa, que honra. Doce. Doce. Doce Impresso. Ah, o Doce Impresso daqui de São José. Gente, foi eles que fizeram o meu papel de arroz de hoje. Vocês vão entender o porquê do papel de arroz. Vocês vão ver uma dica maravilhosa. Mas foi eles que me salvaram hoje. Então, beijo, gente. O pessoal aí do Doce Impresso. Muito obrigada pela correria comigo, viu? Pega a régua pra mim, por favor. Régua, tesouro e uma caneta. E aí, tem... Eu preciso de um ramecão verdinho. Isso. Essa... Fundo de forma de alumínio. Gente, o molde também é muito fácil. Ninguém vai precisar ficar comprando o molde, não. É fazer na mão mesmo. A tesoura tinha que colocar na mão em cima. E uma caneta. Qualquer uma. Tem no meu estojo aí, ó. O vermelho. Isso. Então, vamos lá. A gente vai fazer esse molde no papel. Ele é bem simples, bem fácil de fazer. Aqui... Tá dando pra ver bem? Tá? Pra cá? Pronto. Aqui eu tenho, então, um fundo de forma. Eu tenho uma forma de 15 centímetros de fundo removível. Eu peguei o fundo dela e a gente vai usar pra medir a cabeça do coelhinho. A cabeça do coelho. Aqui eu tenho um ramecão de 7 centímetros, que eu vou fazer o furinho do meio da cabeça do coelho. Centralizo ele o máximo possível. Temos o meio do biscoito. Agora, a gente vai fazer as orelhinhas. Pra isso, eu vou chegar à minha régua aqui, até encontrar as duas pontinhas do arco com 8 centímetros. Marco no zero e no 8. Tá dando pra entender, gente? Se ficar faltando qualquer coisa, me falem. Agora, eu vou subir esses dois pontinhos que eu fiz, 15 centímetros. Então, eu vou até aproveitar aqui, ó. Vou subir ele pra bordinha do papel. 15 centímetros aqui. 15 centímetros aqui. Esse é o meio da orelha do coelho. Agora, esse meinho aqui, essa risca que a gente fez. Eu vou pegar 1 centímetro e meio pra cada lado. Então, são 3 centímetros da base da orelhinha do coelho. Do outro lado, a mesma coisa. Pego a risca num centímetro e meio e marco 1 centímetro e meio e 3 centímetros aqui. 1 centímetro e meio pra cada lado. Aqui, eu vou subir 5 centímetros e fazer um risquinho. Do outro lado, a mesma coisa. 5 centímetros e marco um risquinho. Aqui, agora, a gente vai... Deixa eu ver a medida certinha. Dessa parte que eu esqueci. Aqui são 6 centímetros. Então, aqui, eu vou marcar 3 centímetros pra cada lado dessa risca. E aqui, a mesma coisa. 3 centímetros pra cada lado. Gente, se eu estiver falando muito rápido também, vocês me avisam, tá? Por favor, eu tenho mania de falar rápido. Acaba confundindo vocês. E agora, a gente só vai ligar isso e fazer a orelhinha. Se a caneta quiser funcionar. Aqui, a gente vai ligar. Arredondando ela e dando o formato da orelhinha. E fecha aqui na base. Aqui, a mesma coisa. E fecha aqui na base. Do outro lado, é só fazer a mesma coisa. Não precisa ficar perfeito, não se preocupem. Tentem fazer aí do jeito de vocês. E a gente tem o molde do nosso biscoito de coelhinho. É só isso. Eu tô falando, o negócio comigo é pra te dar. Agora, é só a gente cortar. E aqui, eu tô usando um papel fotográfico. Eu gosto mais dele, porque ele é mais durinho. Ele é mais firme que sulfite. O sulfite corre o risco de rasgar enquanto a gente tá usando. Então, eu prefiro o fotográfico, porque ele me dá uma segurança maior. Se for esse com... Que ele é... Como chama isso? Não sei. É, com a gramatura um pouquinho mais grossa, é melhor. Então, assim, ele vai te dar mais segurança dele não rasgar na hora que você estiver cortando. Então, é melhor um papel mais grosso. Até um papelão, se vocês quiserem. Não tem problema que ele não vai entrar em contato com a massa do biscoito, tá? Mas, se quiser fazer nosso fit, dá também. É só ter um pouquinho mais de cuidado. Agora, eu vou cortar o molde, que é isso que a gente vai usar pra cortar a cabecinha do coelho. Agora, é só recortar na linha que a gente marcou. E eu vou vazar essa parte aqui do centro dele. Pra vocês entenderem melhor, o biscoito vai ser isso aqui, ó. Tá dando pra ver? Então, vai ser isso aqui que a gente vai rechear e decorar. É a cabecinha do nosso coelho. Aqui é só ir cortando bem certinho. Bem em cima da linha que a gente desenhou. E a gente vai ter um molde lindo. Essa massa, ela rende cinco cabeças de coelho. Então, desse tamanho aqui que eu fiz, ele fica com 30 centímetros de altura, né? Contando as orelhas e a cabeça. Rende cinco desse. E aí, o que mais? De onde o pessoal é? Tem mais gente falando aí? Não, não vai ovo na massa, Wanda. A massa é só isso mesmo. São seis ingredientes. É trigo, amido, açúcar, baunilha, leite condensado e margarina. Só isso. Precisa de mais nada. Tá, aqui eu já cortei a volta. Agora é só cortar o centro aqui. E tá pronto o molde. Gente, vocês viram como é fácil resolver a vida aí com coisas simples que a gente tem em casa. Sem muito trabalho. Sem precisar ficar correndo de loja em loja, caçando as coisas. Sem precisar ficar comprando coisa cara também. Que a gente não tá numa época podendo gastar muito, né? Então, vamos tentar economizar com coisas simples que dá pra fazer em casa. Pronto. Tá aqui o molde. Boa noite, Ana, né? Boa noite, Ana. Então, a quantidade que eu usei pra fazer essa massa, que é uma massa grandona, que rende bastante, foram três xícaras de trigo, uma xícara e meia de amido de milho, uma xícara e meia de margarina, uma colher de essência de baunilha e uma xícara e meia de margarina. Pode usar margarina mesmo, 80% lipídio. Não precisa ser manteiga. Só o trigo, gente, que eu sou um pouquinho chata, eu gosto de usar sempre o trigo tipo 1. Aquele mais clarinho, que ele é mais refinado, é um trigo melhor. É esses que a gente compra no mercado mesmo, mas agora tem aparecido muito nos prateleiros do mercado um tipo 2. Ele deixa o biscoito um pouco mais escuro e não fica tão suave. Ele fica um pouquinho mais com sabor mais de integral. Então, eu prefiro tipo 1. Pega o papel manteiga e o plástico firme para mim, por favor. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu recorto esse biscoito, como é que a gente faz para abrir a massa e recortar ele. E eu preciso do rolo também. Aqui eu vou pegar um papel manteiga. Vou colocar uma parte da minha massa. Só vou ajeitar ela um pouquinho aqui, amassar, para ela não ficar tão alta. Agora, olha o segredo. Outro papel manteiga. E aqui ela não vai grudar nada. Agora sai amassando. O ruim do papel manteiga é que ele escorrega um pouquinho, eles vão ter que segurar. E aí é só amassar até ela chegar na espessura. Eu gosto de usar a espessura de mais ou menos meio dedinho, assim. Vê mais ou menos aí a metade do seu dedo, uns 5 milímetros. Aqui abre o suficiente para cortar todo o coelho, né? Toda a cabeça do coelho. E a gente vai fazer dois desse. Aqui eu vou cortar só um para vocês verem como é que fica. Eu já tenho os meus prontos. Mas a gente precisa de duas partes dele, porque a gente vai colocar uma parte, o recheio, outra parte por cima e a cobertura. Vamos ver como é que ela está ficando. Aqui eu acho que já deu a espessura. Gente, essa massa assa bem rapidinho também. Então, não tem segredo, não dá trabalho. Olha, é uma massa fácil. Tá dando para ver? Deixa eu sair de uma coisa minha mesma. Então, aqui, ó. A espessura. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Deu para ver? Ó, essa é a espessura da massa, mais ou menos. Não aconselho a abrir muito mais fina que isso, porque pode ser que ela fique muito fininha, ela vai dar trabalho. Vou abrir para o plástico filme aqui. Agora a gente vai pegar um plástico filme e colocar por cima dessa massa. E é aqui que eu falei para vocês que não vai entrar em contato o molde com a massa, porque a gente vai colocar o plástico filme. Está aqui o plástico filme esticadinho em cima da massa. Agora eu venho com a cabecinha do coelho, o molde, coloco aqui e marco. Pode ser com uma colher, uma faquinha. Olha, aqui a gente só vai marcar para poder cortar depois. Vai marcando aí bem devagarzinho, com cuidado. Por toda a volta da orelhinha, da cabeça. Vocês viram aqui, não entra em contato o molde, então não tem problema o papel que vocês vão estar utilizando. Ela não vai contaminar a massa de jeito nenhum. Aqui eu já marquei, olha, ele está todo marcadinho. Agora eu tiro esse plástico. A faca está ali em cima da mesa? A faca preta. Agora é só recortar aonde a gente marcou. E olha como ela corta facinho, gente. Oi, Adriana, a massa não está gelada. Você pode trabalhar com ela gelada também, se você preferir, se você quiser fazer para usar mais tarde, pode trabalhar com ela gelada, mas não tem necessidade. Ela fica com uma textura muito boa para já ser trabalhada na hora. E como eu coloco ela entre dois papéis manteiga, não precisa estar gelada, não tem problema que ela não gruda. Eu estou mexendo com ela que eu acabei de fazer e já estou mexendo com ela. Mas se você quiser trabalhar com ela gelada, pode trabalhar que também vai dar certo. Ela só vai ficar mais firminha, mas é tão boa quanto. Acidentes de percurso. Então, aqui, agora vocês vão ver a importância da gente abrir essa massa no papel manteiga. Aqui eu vou tirar todo o excesso. Põe esse aí. Pronto, por favor. Obrigada. É só retirar todo esse excesso que a gente não vai usar. E essa rebarbinha é só amassar e usá-la de novo. Onde que vai ficar salvo? Onde que vai ficar salvo? Gente, provavelmente o pessoal da Fábio vai colocar no blog deles a receita, mas se vocês quiserem também eu posso deixar no meu blog a receita salva para vocês. É docesdajéssica.com.br Depois eu coloco lá a receita completa escrita para vocês. Aí lá eu deixo as medidas, todos os ingredientes certinho. Então, aqui, gente, eu já tirei toda a rebarba, toda a parte que estava de excesso. E agora, do jeito que ele está aqui nesse papel manteiga mesmo, a gente vai passar para uma forma que ele tem que caber certinho dentro, né? Tem que ser uma forma grande porque ele não pode ficar com nenhuma pontinha levantada para não dar defeito no biscoito. Ele tem que ficar retinho, esticado. Então, eu vou... Com esse próprio papel manteiga eu já passo para a forma, não precisa nem untar a forma, nem nada, só coloco na forma e levo ele para o forno. Eu costumo assar esse biscoito a 200 graus, forno pré-aquecido, por mais ou menos 15 a 20 minutos. Vai depender do forno de vocês, cada um conhece o forno que tem, mas a média é essa. 200 graus, esse forno pré-aquecido de 15 a 20 minutos. Fica de olho que ele não é um biscoito, que ele fica super escuro em cima, super dourado. Não, ele vai ficar branquinho e aí a parte de baixo, quando vocês olharem assim a bordinha dele por baixo, ele vai estar bem douradinho. É aí que você sabe que você já pode tirar ele do forno. Nesse momento, você tira ele do forno e deixa ele esfriar completamente, não mexe nele. Porque enquanto ele estiver quente, o risco dele quebrar, porque ele ainda vai estar mole, então o risco dele quebrar é muito grande. Então vocês esperem ele esfriar completamente, a hora que estiver bem frio, pode manusear ele, que aí vai ser um sucesso. Então é só pegar do jeitinho, tá aqui, passar para a forma e levar para o forno já. É uma rosa aqui, por favor. Eu coloquei ele na bundinha da forma, porque aqui ele encaixa melhor para mim. Então eu coloquei aqui, do jeito que está aqui é só pegar e levar ele para o forno a 200 graus por 15 a 20 minutos. É só ficar de olho, marca aí no relógio, que a hora que ele começar a ficar com a parte de baixo douradinha, está pronto. Esse aqui você já pode guardar. A gente não vai mais mexer com ele. Vamos ver o próximo passo agora. Agora a gente vai falar da decoração. Para a decoração desse coelhinho, eu resolvi fazer uns ovinhos de chocolate, para colocar em cima, e depois a gente vai fazer uns detalhes com o chantininho. Então deixa eu só dar uma arrumadinha nas coisas aqui. E a gente já continua. Eu preciso agora dessa forminha dos ovinhos. E tem um potinho na geladeira, um potinho branco com os ovinhos que eu já fiz, por favor. Então aqui eu sei que provavelmente vai ter gente me perguntando dessa forminha, porque toda vez que ela aparece, se me fazem essa pergunta, de onde é essa forminha? Gente, essa aqui é uma forminha de silicone. Ah, calma aí que... Desculpa. Pronto? Então ó, essa é uma forminha de silicone de uma coleção da Planeta da Agostini que tem um bom tempo já. Tem uns 6, 7 anos essa coleção. Então provavelmente vocês não encontrem mais lá nas bancas, com certeza não vão encontrar mais. Chama Delícias ao Forno. Uma coleção com várias coisas de silicone e veio essa forminha. Se vocês pesquisarem no Google, talvez no Mercado Livre apareça algo assim, não posso garantir para vocês. Mas eu sei que tem muitas marcas que tem... Eu sei que tem muitas marcas que tem forminha de acetato, que tem essas forminhas com ovinhos pequenos. Obrigada. Então assim, pode ser do tamanho que vocês acharem, do jeito que vocês acharem melhor. O importante aqui é que vocês usem a criatividade para fazer a decoração, que eu estou dando aqui é só um exemplo. Então vocês podem achar de acetato mesmo, essas que a gente usa para fazer bombom, que tem ovinhos pequenininhos assim. Eu sei que tem umas marcas, que tem umas formas para Páscoa agora, que vem mini ovinhos assim. Então aqui o que eu tenho é bem pequenininho. E a gente vai fazer eles com chocolate colorido. Aqui eu já tenho o meu chocolate branco derretido. Aqui eu estou usando um chocolate fracionado, que é só para agilizar, só para facilitar para a gente, mas pode usar o nobre temperado, se vocês preferirem. Aqui então eu escolhi quatro cores da FAB. Só mais um desse verdinho. Isso, deu. Obrigada. Aqui o chocolate já está derretido então, e a gente vai colorir. Aqui eu vou separar duas colheres de sopa para cada cor. O importante aqui é vocês verem a ideia da decoração, e aí vocês abusem da imaginação de vocês, para fazer do jeito que vocês acharem melhor, tentando adaptar com o que vocês conseguem aí. Aqui. 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 E claro, usando corantes da FAB, né? Gente, aqui eu escolhi quatro cores. É o roxo. Todos da Nelcolor, tá? Esses são corantes próprios para chocolate. São os únicos do mercado que eles têm uma dupla função. Então, eles podem ser usados no chocolate, e no chantininho, no buttercream, ou... Eu já usei ele até em massa de pão. Ele é maravilhoso. O amarelo, o Tiffany, e o pink. Para cada potinho desse com chocolate, está pegando bem na fila também. Eu vou colocar seis gotinhas de corante. Tem que agitar ele bem antes. Esse corante, ele é um corante oleoso, então agita bem, que é para misturar bem a cor com o olhinho dele. E aqui eu vou colocar seis gotinhas. Tem. Ó, eu esquecendo de agitar o corante. Seis gotinhas desse. Foi sete do amarelo. Seis gotinhas do roxo. Ó, aqui o meu chocolate, ele já está mais durinho, porque eu esquentei ele faz tempo. Mas é só levar para o micro-ondas mais um pouquinho, e ele já volta na textura. Como aqui eu estou usando o fracionado, né? Então, eu não preciso temperar ele nem nada. Mas eu estou usando o fracionado só para ser mais prático aqui, para a gente poder ser mais rápido, para não ter que ficar temperando o chocolate. Mas esse corante também funciona muito bem com chocolate nobre. Então, gente, eu vou esquentar ele de novo para vocês verem que não é o corante que deixa sentar, que o meu chocolate está frio já. Você põe 30 segundos no micro-ondas, por favor. Os potinhos estão gelados. Aí o chocolate também já esfriou. Então, ele está ficando durinho já. Oi, Célia. Então, eu tenho uma técnica boa para isso, que é assim... Na verdade, eu vou falar para vocês sobre três técnicas que eu usava muito sem ter o termômetro. A primeira é... Tem uma coisa no mercado maravilhosa, é dos deuses, chamada micrio. Ele é uma gordura própria para o chocolate que você coloca a medida que vem na embalagem. Ele vem com a indicação da medida. Você coloca aquilo no chocolate, pronto, está temperado. É só usar. É maravilhoso. Você não precisa temperar o chocolate porque esse micrio já faz isso para você. Então, gente, só para mostrar para vocês aqui... Opa! Ó, o chocolate foi só derreter de novo, pronto. Está lindo, maravilhoso para ser usado. A segunda técnica que eu usava muito é a do mármore. Então, no meu ateliê, eu tinha uma pedra de mármore grande que eu jogava o chocolate assim que eu esquentava. Tem sempre que tomar cuidado com a questão do banho-maria, que não pode, né... A tigela está encostando na água fervendo. Tem que sempre tomar cuidado para não queimar o chocolate. Então, vai tomando cuidado com isso. Tenta assim... Água ferveu, apaga o fogo, aí você coloca a tigela no banho-maria e vai derretendo. O chocolate ainda está meio duro, a água esfriou, tira a tigela de chocolate, esquenta a água de novo, apaga o fogo e volta a tigela. Nisso, você não queima o seu chocolate, não corre risco. Então, para quem tem medo ainda, não tem termômetro, essa é de que é boa. Não deixar o chocolate ali no fogo. E aí, você vai pegar o chocolate já derretido, você vai colocar ele na pedra de mármore e vai mexer. Muito, muito! Pega uma espátula e vai mexendo ele de um lado para o outro, espalha ele na pedra, volta o chocolate todo de novo, espalha ele novamente, vai mexendo até ele esfriar. Quando você pegar o seu dedo, tocar no chocolate, encostar no seu lábio e sentir que ele está gelado, esse é o ponto certo. Então, quando eu comecei, meu primeiro ano fazendo chocolates para Páscoa, eu ainda não tinha todos os equipamentos que precisava, eu não tinha termômetro e era essa técnica que eu usava. Então, ela funciona muito bem porque você vai sentir a temperatura do chocolate já bem baixa. Então, esse ponto é o ideal para já passar na casquinha. E a terceira técnica que eu usava muito é você pega o chocolate já derretido, ele vai estar bem quente, então você coloca mais ou menos um terço dessa quantidade de chocolate sem derreter. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tigela de chocolate derretido, eu vou medir mais ou menos um terço dela ali e vou colocar de chocolate, digamos que você derreteu 300 gramas de chocolate, você pega mais 100 dele sem estar derretido e acrescenta nessa mistura fora do banho-maria. E aí você mexe, esse chocolate vai derreter e vai ajudar a baixar a temperatura do seu chocolate derretido. Aí você vai pegar esse chocolate que já vai estar mais morninho e você vai colocar ele numa tigela com água e gelo. A tigela do chocolate vai num banho-maria reverso. Então, você vai colocar essa tigela na água com gelo e vai mexer até a temperatura dele abaixar e o ponto para ver pode ser esse mesmo de encostar no lábio e sentir que ele já está frio, já está ali indo para o geladinho. Também funciona. Ela não faz tanta bagunça porque o outro você precisa ficar espalhando na pedra, faz uma baguncinha ali. Essa faz menos bagunça, né? Só que a chance de você perder o ponto do chocolate e ter que derreter ele de novo com essa técnica do gelo são maiores. Então, pode ser que ele acabe esfriando demais, ele vai resfriar muito e você não vai conseguir passar ele nas forminhas e ele vai ficar muito duro. E a chance do brilho do chocolate não ser tão bonito no resultado final também são grandes. Então, a melhor seria a do mármore. Você espalha bem e vai testando ali a temperatura e vai vendo até ele esfriar completamente. Mas eu te aconselho na primeira oportunidade que você tiver comprar um termômetro. Tem uns que são bem baratinhos. Eu já vi termômetro por R$15,00. Eles são bem baratos e valem muito a pena porque você vai usar para várias coisas. E digamos que você pegue uma encomenda muito grande na Páscoa, é melhor ter o termômetro porque isso vai facilitar e vai agilizar muito o seu trabalho. De nada, né? Acabei falando um pouquinho demais, mas espero que tenha te ajudado as dicas. Então, aqui a gente vai colocar agora o chocolate na forminha. Só preencher os ovinhos. Eu falo essa questão de comprar o termômetro e os equipamentos o quanto antes quando vocês puderem porque na minha primeira Páscoa eu ralei, viu gente? Minha mãe sabe disso. Ela deve estar aí assistindo. Ela pode confirmar essa história. A gente sofreu. Ela me ajudou e eu nunca tinha feito ovo de Páscoa na minha vida. Inventei de pegar encomenda. Gente, eu fiz 72 ovos de Páscoa. Só Deus sabe como. Foi a minha mãe virando a noite fazendo ovo de Páscoa. E assim, não tinha termômetro. Eu fazia em casa ainda. Não tinha ateliê, não tinha nada. E foi uma loucura. Então, investir em equipamento eu sei que faz toda a diferença. Aqui eu estou só batendo a forminha para sair o ar de chocolate e aí é só levar para gelar. Aqui eu já tenho os ovinhos prontos. Isso aqui já dá para a gente tirar daqui. Se você quiser salvar as minhas colheres, por favor. Ah? Ah, é... Então, aqui eu já tenho eles geladinhos prontos nas quatro cores. Bem lindos aqui. E a gente vai reservar ele de novo. Agora, vai vir um pulo do gato. Uma coisa que eu sei que muita gente vai gostar da dica e vai usar muito. Vocês já devem ter visto por aí aquela folha de ouro. Que a gente costuma usar em doces finos, principalmente. e que é bem cara e bem difícil de achar. Eu até hoje só consegui achá-la pela internet. Nunca vi em nenhuma loja física. E fica lindo, dá um toque maravilhoso. Só que tem um truque para a gente fazer algo parecido. E é aí que entra o doces impressos que me salvou com a folha de papel arroz hoje. A gente vai fazer essa folha de papel arroz virar algo parecido com a folha de ouro. Para isso, a gente vai precisar da solução alcoólica neutra da FAB. Aqui eu estou usando o pó para decoração metálico dourado egípcio também da FAB. Vou precisar da folha de papel arroz. que o meu assistente lindo vai pegar para mim. Obrigada. E a bombinha está aí, né? Deixei ela em cima. Isso. E eu vou usar também uma bombinha, mas se não tiver bombinha não tem problema, você pode passar com o pincel. Obrigada. Aqui eu estou usando uma bombinha. eu vou cortar a folha aqui ao meio. Olha, gente, é uma folha de papel arroz branca, tá? Não tem nada nela. Tem que ser branquinha sem estampa. Isso vocês acham na internet com muita facilidade. Algumas lojas de confeitaria costumam ter ou então a doces impressos e tem a folha lá com eles. Vou até fazer um pedacinho menor aqui. Vou cortar ela mais uma vez. Vou usar só um pedacinho menorzinho aqui para vocês verem. Vou aproveitar que a própria embalagem eu vou colocar aqui. Acho que vai ficar um pouquinho ruim para vocês enxergarem, mas a folhinha está aqui, ó. Ó. Só tirar aqui para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Ó. Aqui eu tenho o compartimento da bombinha que eu vou colocar o pó. Toma a quantidade de pó aí. Um tantinho. Não tem medida essa parte. E aqui eu vou colocar uma tampinha da solução alcoólica. Essa solução é para diluir o pozinho. Está aparecendo aí? E aí ele vai ficar sem líquido. E olha que dourado lindo, gente. Eu estou apaixonada por esse dourado. Estou usando ele em absolutamente tudo. Está aparecendo a folhinha. Aqui agora, com a bombinha, se ela quiser funcionar, ó, eu vou molhar a folha inteira com esse dourado. Pronto. A folhinha está dourada. Aí, gente, o que acontece? O papel arroz em contato com qualquer tipo de líquido, ele fica mole, certo? Então, aqui, na hora que a gente quebrar os pedacinhos, é que ela está bem molhada ainda, mas a gente vai quebrar os pedacinhos e colocar por cima, ó, da nossa decoração. A folha está dourada, ela vai ficar igual uma folha de ouro. Vocês vão ver na hora que a gente colocar ali em cima do coelhinho, que coisa mais linda que fica. Ela vai absorver ainda um pouco e ela vai ficar mais maleável, então vai ser mais fácil de cortar e tirar os pedacinhos. E aí, como ela fica mais molinha, vocês conseguem usar ela em doces finos, por exemplo, para colocar um pedacinho ali por cima, para grudar, ele gruda bem no doce. Fica a coisa mais linda. E olha só, não pagaram caro na folha, foi uma coisa super simples, pode fazer com o dourado que você quiser, porque a Fábio tem vários tons de dourado, então assim, você consegue, pode ser com os outros também, ao invés de fazer dourado, se quiser com outra cor, outro efeito metálico, pode variar nas cores também. E tem aí uma solução muito simples e que vai deixar tudo mais maravilhoso. Estou ficando meio sem espaço aqui. Tá, agora, vamos lá para o... Esse aqui pode cortar também. Eu preciso do chantininho agora. Vou falar para vocês sobre o recheio que eu estou usando aqui. Então aqui eu tenho uma receita de chantininho, que eu também vou deixar para vocês lá no blog. É só vocês acessarem docesdajessica.com.br. A gente tem um material completo sobre o chantininho. Eu tenho a minha receita preferida de chantininho com método direto, que você não precisa bater o chantilly, acrescentar o leitininho, depois hidratar com leite condensado. A nossa receita de chantininho já é um método direto, comprovado, que todo mundo ama. Então eu vou deixar, é só vocês acessarem docesdajessica.com.br que lá tem... Pesquisa lá, chantininho, vocês já vão ver. Então aqui eu vou usar uma receita de chantininho. Daí uma. Esse dourado é um prato. Daí uma. Esse dourado é o dourado egípcio. Ó, está dando... Aqui. Deixa eu ver. É o dourado egípcio da FAB. Ele é maravilhoso. Eu estou apaixonada. Ele é sensacional. Para mim, foi um dos dourados favoritos. Aqui também eu já usei. Aí aqui no saco de confeitar, eu tenho doce de leite. Pode ser doce de leite comprado pronto, se vocês quiserem, ou aquele cozido. E aqui nesse saquinho menor, eu tenho uma geleia caseira de frutas vermelhas. Para essa geleia, eu usei 100 gramas de polpa de fruta. Então eu comprei a polpa congelada. Mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Depende se você quer mais doce ou menos doce, mas eu usei 3 colheres de sopa de açúcar. E aí eu ponho isso para ferver. Misturo bem a polpa com o açúcar. Levo para ferver. A hora que ferver, eu misturo em um outro potinho separado. Eu misturo uma colher de chá de amido de milho com uma colher de sopa de água. Misturo bem. Coloco nessa polpa que estava fervendo. E mexo ali em fogo baixo, mais ou menos uns 3 minutos. Aí está pronto. Já tem a nossa geleia. Se vocês estiverem usando fruta fresca, não precisa acrescentar o amido, tá? Eu gosto de acrescentar o amido porque a polpa já vem batida. E como ela está congelada, então ela acaba ficando mais molinha. Eu gosto de pôr o amido por isso. Mas se for a fruta fresca, não precisa. É só a fruta e o açúcar. Agora eu vou separar um pouquinho desse chantilinho. Desse chantilinho. Chantilinho assim, tá bom? Só uma espatulada. E eu vou pintar ele de rosa. Vamos ver. Eu vou usar o rosa seco. Essa parte eu vou usar para fazer a decoração do meio da orelhinha do coelho. Para fazer um detalhezinho com uma cor diferente. Então eu vou colocar aqui, ó. Algumas gotinhas. Esse corante aqui é o soft gel. Pode usar o, né, o color também se vocês preferirem. Mas aqui eu estou usando o soft gel rosa seco. Acho que no canal também tem o chantilinho, né? Gente, no meu canal também, os doces da Jéssica, aqui no YouTube, tem a receita do chantilinho em vídeo, se vocês quiserem acompanhar. Vou colocar mais umas gotinhas de corante. Gente, olha esse chantilinho. Maravilhoso. Quem que não consegue alisar um bolo com isso aqui? Ó, está aqui o rosinha para o detalhe da orelha. Vou ver se eu já abri esse. Aqui eu vou usar o laranja, também soft gel. para a gente fazer um detalhe como se fossem umas cenourinhas. Gente, esse laranja é maravilhoso. Ele fica bem laranja. Bem, bem laranja. Ele é lindo. Alguma dúvida por enquanto? Está todo mundo entendendo direitinho? Vocês precisam me perguntar agora, na hora que a gente está fazendo aqui. Está aqui o laranja também. E aqui eu vou colocar o verde folha também da soft gel. Soft gel é a linha, tá, gente? É o corante da Fab. Soft gel é a linha do corante. E aí Olha que verde mais lindo. Está aqui o verdinho também. Olha que verde. Agora eu preciso achar as minhas coisas. Está aqui os meus sacos. Aqui eu vou pegar um saco de confeitar e vou colocar um bico perlê nele. Gente, desculpa a mão toda suja já, tá? Mas é que eu não tenho como sair daqui para ir lavar. Está toda cheia de chocolate corante. Então, ó. Aqui eu tenho um bico perlê. Escolhi esse mais abertinho para o chantininho para o detalhe que a gente vai fazer ele vai ser melhor agora. Então, pega um mais abertinho, ó. Mais ou menos da espessura de um dedo. Coloca ele aqui em um saco. Agora eu só vou colocar o meu chantininho aqui dentro do saco. Tá. Tá. Só estou dando uma mexidinha aqui no chantininho. Porque se ele ficar parado muito tempo também ele dá uma ressecada. Então, é sempre bom mexer antes de colocar ele no saco, antes de espatular o bolo. É bom estar sempre mexendo, sempre trabalhando com ele. Não deixa ele paradinho muito tempo ali e já pega para usar, não. Ó. Aqui. 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 Aqui eu enchi bem o meu saco bico perlé. Vamos deixar ele de ladinho. aqui eu vou pegar um bico perlé, só que menorzinho para o detalhe da orelha. Tá dando para ver? Até que esse é um pouquinho mais fechado, ó. Esse não entra no dedo. Gente, eu não sei marca nem numeração desses porque eu comprei num kit acho que ele até é fabricação caseira porque ele tem um acabamento mais rústico. Então, não tem marca, não tem numeração dele, tá? É um kit que eu comprei pela internet e vieram zilhões de bicos. Outra coisa que eu aconselho vocês a fazerem, viu? Peguem um... Para quem está começando que não tem como estar investindo tanto no momento procura um kit na internet principalmente de bico desses que vem um monte de bico. Não fique escolhendo o bico por marca, não, tá? Depois vocês vão aprendendo sobre bico vão vendo qual que é melhor mas não fica comprando o bico por marca, não. Para começar pega um desses kits que são bem baratos e vem um monte de bicos. Aqui, então, eu vou colocar aquele rosa que a gente fez. Todas as medidas também e os ingredientes do chantininho da geleia eu vou deixar tudo com o pessoal da FAB para eles colocarem para vocês, viu, gente? Então, já vou passar tudo para eles depois também para eles disponibilizarem para vocês. Mas, acessando o blog já tem tudo lá. Aqui, agora, eu tenho os saquinhos menores. Alba, aqui, agora, eu estou usando um menorzinho, ó. Ele é um pouco maior do que a mão. Então, é um pequenininho porque não vai precisar de muito. Esse aqui é o saco de confeiteiro dos maiores que tem. Então, quando você for comprar eles vão te mostrar vários tamanhos. Acho que não tem uma numeração exata geralmente na loja. Eles mostram para a gente vários tamanhos de saco. Então, para o chantininho que eu vou usar o branco, eu aconselho um saco de confeitar maior para o doce de leite também. Os outros que a gente vai fazer detalhes podem ser saquinho menor que é mais fácil de trabalhar. Aqui, eu tenho um pitanguinha bem pequenininho. vou colocar ele nesse saquinho pequeno. Cortar a pontinha. Sujinho. E aqui, eu tenho um bico-folha. Esse aqui até tem numeração, ó. Aqui, tá 18C. É... Steel. Mas é um biquinho-folha. Tá? E vou colocar ele num saquinho pequeno também. Tá? Tá? E esse último aqui, eu não vou pôr bico nele. Esse aqui não vai com bico, que é só o sapinho. Eu vou colocar o chantininho laranja nele. Então, no saco que eu não coloquei bico, é o chantininho laranja. Tá aqui. Ainda nem cortei a pontinha dele, ó. Tá só o chantininho laranja no saquinho. No saquinho que tá com o bico-folha, a gente vai colocar o chantininho verde. Antes de fazer cada decoração, eu vou falar pra vocês dos bicos de novo, pra vocês não se perderem e guardar todas as informações aí. Podem ficar tranquilos. Então, tá aqui o bico-folha, chantininho verde. agora eu vou pegar essa tigela que já tava suja de rosa e vou colocar mais um pouquinho do chantininho branco aqui e vou usar o soft gel rosa. Então, aqui ele já vai ficar bem mais rosa, mais aceso. O outro eu queria bem clarinho mesmo. e esse já tá mais rosinho. E esse eu vou colocar no saquinho que tá com o bico-pintanguinho. aqui eu coloquei o chantininho rosa mais escuro. Dá uma garfinha de água pra mim? Esse aqui pode cheirar também. esse aqui pra deixar aqui por enquanto. Gente, eu tô só dando uma organizadinha aqui, já volto a falar com vocês. A mesa aqui já lotou de coisa. Aqui tá tomando uma água aqui porque ficar falando, 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 difícil. Gente, agora eu vou pegar aqui o pegar o biscoito aqui, que já tá assado bonitinho. Ó, agora eu quero fazer uma coisa aqui, antes de começar a decorar, a gente tem quase 50 pessoas assistindo, né? Então eu quero todo mundo no chat mandando a seguinte hashtag, brilho com a Fab. Eu quero ver todo mundo participando, hein? Por favor, vamos lá, pessoal, todo que tá assistindo aí, vamos lá, hashtag, brilho com a Fab. Enquanto isso, eu tô soltando aqui o biscoito do papel manteiga. Gente, foi bom que isso aconteceu, ó. Quebrou o meu coelho, o que que eu faço? Vou jogar o biscoito fora? Não vou. Vou dar prejuízo? Também não vou. Então, ó, quebrou as orelhinhas aqui, separou da cabeça. Eu vou ver aqui mais ou menos onde vai ficar, ó. Tá pegando bem, hein? Vou colocar só um sujinho aqui, da orelhinha, pronto. Só pra poder colar o biscoito aqui. Então, vamos lá. Colei o meu biscoito aqui, a cabecinha, vou encaixar a orelhinha, tento encaixar o mais certinho possível, pronto, vai ficar aqui por baixo, ninguém nem vai ver. Não precisa se desesperar, isso aqui vai cobertura por cima, vai xentininho, vai recheio, ninguém vai ver que quebrou. Então, não se desesperem, não se preocupem, é que ele é um biscoito grande e como tem a orelha que é mais frágil, pode ser que isso aconteça. Então, se quebrar, tudo bem, aconteceu aqui, quebrou, agora vamos lá. aqui eu vou começar fazendo a borda, então eu vou fazer bolinhas com o bico perlé, com o chantininho branco, por toda a volta do meu biscoito. Olha só, pessoas maravilhosas, todo mundo comentando no chat, muito obrigada, gente, é isso aí, eu gosto quando vocês participam assim. Tá dando pra ver bem? Aqui no centro também, pra fechar ele. E aí, vocês podem ver que eu tô deixando um meio livre, certo? É aqui que eu vou entrar com o meu doce de leite. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, que eu não vou ficar escondendo, não vou ficar guardando segredos de ninguém, não. Isso aqui não era pra ser doce de leite. Olha só pra vocês verem como imprevistos acontecem até com uma pessoa com anos de profissão. Isso não era pra ser doce de leite, isso era pra ser um brigadeiro branco. Jéssica, como é que isso virou doce de leite? Então, eu comprei um leite condensado zero lactose, porque eu sou intolerante à lactose, então eu uso produto zero. E na hora que eu cozinhei o brigadeiro branco, ele virou doce de leite. Não passou do ponto nem nada, é que o leite condensado zero lactose, ele é mais curado, digamos assim, do que o leite condensado normal que a gente tá acostumado a ver no mercado, né? Então ele fica com essa cor e um gostinho de doce de leite, ele já vem mais escuro, ele vem na caixinha quase que um doce de leite mesmo. Então é por isso que ele virou doce de leite, mas era pra ser um brigadeiro branco. Aí eu vou colocar nessa parte do meio que ficou sem o chantininho. Gente, vocês trabalham com confeitaria? Vocês já passaram algum perrengue assim? Comentem aí, por favor. Vocês já passaram algum perrengue, alguma situação assim na confeitaria que fez vocês ficarem com o cabelo em pé aí? Aqui agora eu tenho a minha geleia, vou cortar a pontinha do saquinho, o doce de leite e a geleia não coloquei bico e essa geleia eu vou colocá-la por cima do doce de leite. Bem ruim, sabe? pra deixar todo mundo aí com vontade que eu quero ver todo mundo fazendo esse coelho na Páscoa e quem fizer aí em casa eu quero que vocês me marquem no Instagram, tá? É arroba doces da Jéssica façam e me marquem. tem um outro biscoito ali em cima aquele que tá por cima ali dá ele pra mim por favor então ó pra vocês verem como não tem problema quebrar eu vou usar outro que eu tirei do forno e ele quebrou também esse aqui ele já tava quebrado não quebrou agora na hora pra mostrar pra vocês que não tem problema eu vou posicionar ele por cima opa inclusive quebrou de novo ele escorregou da minha mão e quebrou mas ó e agora eu vou encaixar a orelhinha de cá e a orelhinha de cá então pronto tá posicionado aqui agora eu vou fazer toda a parte do círculo da cabeça branco Ah que lindo gente minha mãe mandou no chat aí falando que o meu gatinho que está em casa ficou calmo me ouvindo falar na live eu não tô em casa quando eu tô gravando eu não fico em casa então eu tenho os meus gatinhos lá e eles sentem falta né ficam com saudade então Bibi ficou quieto só de me ouvir falar aqui gente ficou alguma dúvida em relação ao chantininho ou a parte da decoração aqui por enquanto então ó aqui fiz toda a cabeça do coelho agora eu vou fazer só a parte de fora da orelha a parte do centro eu vou deixar sem chantininho vocês vão ver que coisa mais linda que fica esse biscoito no final fiz aqui a voltinha da orelha pra cá fiz a voltinha da orelha e a cabecinha dele agora eu vou vim com esse rosa que é o rosa seco no bico perlé e vou fazer o meio da orelhinha fazendo bolinhas mesmo aqui já fiz o detalhe aqui já fiz o detalhe das orelhinhas agora agora eu vou pegar os ovinhos que a gente fez antes e vou posicionar eles aleatoriamente por cima do meu chantininho aqui eu amo fazer coisas infantis eu amo fazer coisas pra criança durante a maior parte da minha carreira eu trabalhei fazendo festas infantis e fazendo coisas pra crianças então eu gosto de tudo fofinho assim tudo com mais carinha de crianças mesmo então esse coelho aqui ele é todo preparado pra uma festa infantil então aqui coloquei os meus ovinhos agora eu vou pegar aquele saquinho que tá sem bico com chantininho laranja e vou cortar a pontinha dele é só uma pontinha mesmo gente aqui ó um tantinho assim só pra abrir um buraquinho dando pra ver e aí eu vou fazer cenourinhas como que eu vou fazer isso? só com o movimento de vai e vem crescendo elas então começa menorzinha e vai aumentando vai deixando ela mais gordinha como se fosse um cone faço isso em todo lugar que eu quiser que tenham as cenourinhas e vou fazer mais um aqui pronto agora eu vou pegar o meu chantininho verde com o biquinho folha e vou fazer as folhinhas aqui eu vou dar duas folhinhas pra cada cenoura agora e aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá aquela folha de ouro que a gente fez olha que coisa mais linda que já tá ficando agora eu vou pegar o bico pitanguinha com o chantininho rosa e vou fazer mini rosetas mini 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 rosetas a gente vai espalhando onde ainda tá faltando decoração fazendo rosetas bem pequenininhas e aqui gente vocês podem colocar mais decoração se vocês quiserem menos decoração do jeito que vocês preferirem solta uma aqui agora nessas rosetas eu também vou colocar uma folhinha em algumas em outras não só ir encaixando e olha só como alguns detalhes já fazem uma diferença enorme agora eu vou pegar aqui a folha aqui tá aparecendo tá e aí eu só vou quebrar pedacinhos dela e vou colocar detalhezinhos dourados onde eu achar que encaixa melhor e isso dá um charme faz toda a diferença gente porque dourado no doce ele dá uma diferença gigantesca ele dá outra cara por mais que seja uma coisa super delicada super colorida com cores fofinhas igual é aqui quando a gente coloca um dourado isso aqui já ganha outra vida vamos lá gente já tá acabando aqui a nossa decoração e aí ninguém falou nada dos perrengues ninguém passou perrengues gente como assim é a Marcele que eu tô pensando só responde pra mim se sim ou não é a Marcele pra ter falado pra ter falado pra mandar pro Sedex ai que linda então tá uma delícia então pra saber se tá uma delícia ou não vocês vão ter que fazer aí depois me contar e me marcar no meu Instagram lá arroba doces da Jessica que eu quero ver quem fizer e depois eu quero ver vocês comentando sobre essa massa de biscoito sim a Marcele gente a Marcele Marcele ela é companheira de casa da minha irmã ela mora junto com a minha irmã em São Paulo essa menina me ama inclusive Marcele foi seu aniversário esses dias parabéns feliz aniversário atrasado bem atrasado mas olha só ao vivo hein que declaração então gente foi isso esse foi o resultado do nosso coelhinho não posso virar muito senão o coitado despenta daqui e aí me contem o que vocês acharam gostaram da decoração é fácil de fazer não é eu falei que não tinha nada complicado que não ia é precisar de nada muito elaborado não precisa de equipamentos muito complexos é com coisa que a gente tem em casa dá pra improvisar dá pra fazer com o que vocês conseguem achar porque eu sei que às vezes tem cidade que é um pouco mais difícil de encontrar certos materiais então dá pra improvisar não tem problema se não tem a forminha de ciccone compra uma de acetato ah não tem tal bico usa outro vai inclusive no meu canal tem já vídeo explicando como fazer bico de confeitar com latinha então não tem desculpa não tem eu não quero saber de alguém dando desculpa que não vai fazer dá pra fazer sim e a gente já vai encerrar por aqui então acabou a decoração espero muito que vocês tenham gostado foi um prazer gigantesco estar aqui no YouTube da FAB pra mim é uma honra enorme estar trabalhando em parceria com essa marca que eu amo tanto e vocês viram aqui ao vivo usando os produtos da FAB viram o resultado as cores maravilhosas então é isso espero muito 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 que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado tanto do resultado quanto de me acompanhar aqui espero ver vocês mais vezes e acho que é isso ficou alguma dúvida vocês querem me falar alguma coisa antes da gente encerrar como é que tá aí olha doces impressas continua na live até agora a Fátima né Fátima falou que ficou lindo muito obrigada Fátima obrigada por estar aqui Fabiano também falando que ficou lindo muito obrigada que bom que vocês gostaram gente de verdade eu fico muito feliz pra mim é a maior alegria de estar produzindo conteúdo de estar aqui mostrando o trabalho pra vocês é isso é ver vocês gostando do que eu tô fazendo e principalmente reproduzindo aí porque eu quero ver todo mundo fazendo eu vou cobrar isso eu quero ver vocês fazendo essa receita de biscoito a banda contou um perrengue a banda contou um perrengue dela gente vamos ver uma vez fiz um bolo porém a panela não era apropriada pra fazer o recheio e aí ai o recheio não chegou no ponto recheio ela recheou o bolo o recheio tava mole ele não sustentou e vazou por todo o bolo a banda é a que é de Angola né então banda olha eu já passei por isso viu eu vou te falar que tem situações que são muito complicadas ao longo dos anos a gente vai aprendendo a lidar com esse tipo de situação mas de fato é muito complicado é uma coisa muito comum de acontecer existem truques que a gente consegue fazer ali pra dar um jeitinho nisso pra conseguir contornar essa situação até uma contenção de bolo colocar uma cinta às vezes dá uma ajudada a segurar o recheio mas olha eu vou te contar que essa situação é muito complicada viu eu já passei por isso também e acho que é uma das mais comuns porque não foi uma não foram duas vezes foram várias isso acontece mesmo então não desanima continua firme aí que de fato acontece e assim é a gente aprender com isso e seguir então obrigada Joana mandando um abraço outro abraço pra vocês gente deu meu tempo é isso muito obrigada de verdade espero ver vocês mais vezes tanto aqui quanto nas minhas redes sociais então não esqueçam de me seguir por lá também de me acompanhar aqui no YouTube um beijo muito boa noite pra todo mundo e até a próxima um beijo muito boa noite pra todo mundo e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima